Seguinte galera, teve uma vez o Felipe Neto falou que o Bolsonaro tem a capacidade de fazer as pessoas defenderem as coisas mais estúpidas que existem na face da terra. E apesar de discordar muito do Felipe Neto, nesse ponto eu concordo plenamente com ele. Você vê que... Cara, a gente podia fazer uma lista aqui enorme, mas pegar só essas duas últimas, que é o trabalho infantil, que eu creio que era consenso, que todo mundo seria contra, e as pessoas estão defendendo. Isso me faz lembrar daquele vídeo que eu falei há muito tempo atrás, muito tempo não, faz uns dois meses, do rapaz falando do Bolsominion que autorizava o amigo a ficar com a namorada dele só porque o Bolsonaro mandou. Tá ligado? Isso é surreal, cara. Exemplo, agora, o segundo ponto, né, que seria a nomeação do Eduardo Bolsonaro pra embaixador nos Estados Unidos. E aí quando você pensa que todo mundo vai falar, nossa, isso é nepotismo, gente, pelo amor de Deus, isso tá errado. Sempre vai ter um idiota defendendo o Bozo nessa questão. E aí, se você achou que eu vim aqui reclamar disso, achou errado, otário. Tá ligado? Porque foi mal aí, eu sei que muita gente pensou isso. É brincadeira, fraca. Mas não, eu não vim não, cara, eu vim falar que eu quero mesmo que o Bolsonaro indique o Carlos, né, Bozo, o Bozo 03 pra embaixador, cara. Mano, isso eu queria que ele fizesse, sabe por quê? Porque eu quero assistir a sabatina dele, mano. Eu queria ver ele lá no Congresso, sendo descascado pelos deputados, cara. Isso ia ser impagável, ia gerar muito meme. Ia ser tipo o Vélez sendo descascado, sei lá, o Moro sendo descascado. Eu acho muito legal, velho. Tá muito da hora acompanhar a TV Câmara. Então eu queria sim, vim aqui falar que eu queria sim que o Bolsonaro indicasse o Bozo 03 pra deputado, pra deputado não, desculpa, embaixador, só pra eu poder assistir a sabatina dele. Cara, ia ser muito louco. Bom, galera, é isso aí. Recado rapidão. Até a próxima aí. Se Deus quiser, estarei de volta. Hashtag payday site.